Gente, olha nós aqui de novo, né, no nosso quadro Comer Bem, com a Fabiana Golfetto. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Tá dando água na boca de olhar só os ingredientes que ela vai utilizar pra essa receita de... Brócolis gratinado, uma receita hiperproteica pra você fazer no seu almoço, no seu jantar, e é muito boa, gente. Vamos anotar aí o nosso quadro Comer Bem. Comer Bem, oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Nós vamos utilizar um potinho de iogurte natural desnatado, um potinho de crentiz, a versão light dele. Aqui tem 200 gramas, só que eu vou ver se vai ser necessário tudo isso, de mussarela, também pegue a opção light. Em qualquer mercado, hoje em dia, tem as duas opções. Uma colher de sopa de mostarda. Esse tempero aqui é o colorau temperado. Não pode ser o colorau normal, o temperado, gente. Muda qualquer receita. Então, o feijão que você vai cozinhar, a carne de panela, ele é muito bom. Uma colher de sopa de azeite extra virgem. Uma colher de sopa de suco de limão. E uma pitadinha de pimenta do reino. Pode ser feito tanto no forno... Quanto no micro-ondas. Ou no micro-ondas. Porque, na verdade, os 300 gramas de brócolis já estão cozidos, que vai dar um maço médio de brócolis. Então, você pode optar. Já está cozido, você vai só misturar os ingredientes e colocar para gratinar. Bom, eu vou pegar esse pote para misturar, que já está o cream cheese, que ele é maiorzinho. Então, eu vou colocar primeiro o iogurte. Eu não tirei o soro, tá? Deixei. Até porque a gente precisa que o molhinho fique cremoso. Vou colocar o sal, a mostarda, o colorau temperado, azeite, a pimentinha e o limão. Esse é o molhinho cremoso, que a gente vai misturar ali. Vai ficar meio vermelho por causa do... Do colorau e junto também tem a mostarda, né? Vai ficar meio laranjadinho. A gente vai jogar por cima e a gente vai dar uma misturada. Eu acho que a gente não vai precisar de 200 gramas. Dá para gratinar com menos, o que vai ficar menos calórico ainda. Até pelo tamanho do refratário que eu trouxe. Provavelmente vai dar para usar metade. É, gente. Acabei utilizando 100 gramas só da mussarela. Porque não precisa, senão vai ficar muito exagerado. Bom, agora a gente vai levar no micro-ondas. No forno, geralmente, é até derreter. Gratinou. É. Micro-ondas. Vamos lá. Faremos o mesmo. Gente, olha só. Aqui eu peguei queijo, o brócolis. Tudo, tudo, tudo. Muito, muito bom. Acha fácil o print-tease? Acha. Light. Até Flórida, que é uma cidade pequenininha, a gente consegue achar tranquilamente. Você é presente prudente? Supermercado estrela. Lá, com certeza, você encontra de tudo, ok? Meu amor, mais uma vez. Só um minutinho que eu quero te dar um presente. O presente? A gente tem uma linha de emagrecedores, todos liberados pela Anvisa, todos naturais. Eu tenho visto, tenho acompanhado você pelas redes sociais e está um sucesso, né? Esse daqui, ele vai ser lançado ainda, mas ele já começou as pré-vendas, as pessoas já estão tendo muito resultado. Sim, ele chama One Power. Ele é pra quem quer emagrecer de forma natural, sem efeito colateral ou efeito rebote e quem quer queimar aquela gordurinha localizada. E tudo nosso é realmente natural e é liberado pela Anvisa. Ó, gente, aproveita. Você deixou o site aí? Não deixei. É suplementos www.suplementosgolfeto.com.br Ou entra no meu Instagram também, Fabiana, underlinegolfeto, que eu também te oriento melhor. É isso aí.